Pessoal, a turnê é o teu bairro em primeiro lugar, hoje está na centralidade do Sequel. Em Cartaz temos Soque e Amigos. Portanto, vem fazer parte deste clima de intensa descontração e adrenalina a convite do programa Flash. Só de olhar e ver, isto está abarrotado, há muita gente e eu sinto que é muito bom falarmos sobre este tema, o nosso lar, o nosso bairro, aprendermos a valorizar o que é nosso. Eu acho uma iniciativa muito especial. Eu estou bastante emocionada neste momento, o público está extremamente alegre, como podem ouvir. Darei tudo de mim e acredito que o público vai gostar. Em que bairro é que a Soque cresceu? Eu cresci na Maianga. Kazenga, Kazenga. Eu valerizo o meu bairro, o primeiro que vou, o Cavaleiro City. Bairro Azul é Kazenga. Kazenga. Eu sou da Coreia, Zambadou. Olha, eu nasci no Maculuso, cresci no Maculuso, sou do Maculuso. E como é que era a convivência com o pessoal do bairro da Soque? Bem, por acaso era muito boa, tinha muitos amigos, brincava muito com os vizinhos, tomou tempo. O vizinho era tio, a vizinha era tia. O vizinho era mesmo o nosso pai. Brincavamos bica-bidão mesmo ali na rua. Jogar bola, se maguelar, fazer carro de lata. Barro de verdade, é moseque. Kazenga, tudo fizemos. Repara, eu sinto saudade dos velhos tempos do Kazenga. Mulher! 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 Como é que tu fazes para colocar sempre o teu bairro em primeiro lugar? Quando perguntam de onde vens, então perguntam sempre você de onde, porque todo mundo que está aqui no Sequel, vem sempre de um sítio, ou Sambizanga, ou... Ninguém pode dizer, ninguém pode dizer que nasceu aqui no Sequel, porque isso está a pouco tempo. Mas tem pessoas que têm 20 anos, mas você pergunta onde é que você nasceu? Não sou de Sequel, sou do Quilamba, como? Como não é impossível, 20 anos é impossível, mas e a Coreia, Samba, Samba 2, estão sempre comigo e prenda também. Eu tenho ouvido falar muito bem desta festa, é um prazer estar aqui como convidada da SOK pela primeira vez aqui no Sequel, e eu estou a gostar. O que é que pode falar sobre esta polêmica do momento, que é relacionada ao prêmio que teve nos prêmios da Angola Music Award? Foi a votação pública, então o público votou, a SOK não pediu o prêmio, foi-me entregue o prêmio. Então não há muito que eu possa fazer, acho que a organização e o jurado e o público deverão conversar mais para esclarecer o assunto. O bairro sempre está em primeiro lugar, graças a Deus o Carbura teve essa ideia de fazer coisas boas nos bairros, e acho que também os bairros devem ser glorificados, porque todo mundo aqui vem do bairro. Parabéns para a ANSOK, viemos o homem mudar aquela garra e aquele apoio. O que é que aconteceu na realidade? Exatamente vimos uma publicação na internet que o Ed Tussa deixaria de cantar e dedicasse à igreja. Isso é verdade, não é? O que é que foi que aconteceu na realidade? Nós é mal se dedicar, aqui também falam à toa. Vou me dedicar sim senhora. Mas vai parar de cantar? Não vou. Não vou parar de cantar, não vou deixar de cantar. Simplesmente vou meter Dessa em primeiro lugar na minha vida, mas nada. Só isso. Obrigado, obrigado. Obrigado, Flaixo. Flaixo no coração. Flaixo no coração.